É só pra eu pedir pra você ressuscitar uma porção do meu ser Que aqui se ficou sem lar, eu coloquei meu coração a vendar É só pra eu pedir o meu refrão pra subiar Eu tentei, ah, eu tentei evitar Eu te dei meu coração pra guardar Que pena Meu coração, eu te dei pra guardar 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 E essa canção E essa canção Eu te dei pra guardar Eu te dei pra guardar